Quem não gosta de comer um pastelzinho? E caldo de cana? Na Feira Noturna de Itapevi, tem isso e muito mais. Maravilhoso. A gente tá acostumado a pagar muito caro no meio da cidade e aqui tá muito em conta, a gente tá realmente impactado, é muito bom. Agora, dá pra chegar mais tranquilo na feira. Já melhorou bastante, porque o primeiro dia nós não conseguia passar por aqui. A Feira Noturna acontece toda quinta-feira, das 6 às 10 da noite, na rua Agostinho Ferreira Campos, na Vila Nova Itapevi. Na semana que vem tem mais.